Salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 E bom galera, no vídeo de hoje, voltamos aqui no túnel abandonado Gente, não sei se vocês lembram, estivemos aqui há pouco tempo E agora estou aqui de volta Gente, porque hoje, dizem que um dia, como de hoje, acontece coisas sinistras aqui Acontece coisas sinistras aqui Olha isso Olha isso gente Vocês estão vendo? Tem um buraco lá onde falam que saiu uma cobra gigante Gente do céu O clima hoje aqui está muito pesado Está muito pesado gente, vocês não estão entendendo Está muito pesado, olha isso É muito pesado isso aqui gente Vocês não estão entendendo, olha, nem a câmera está querendo focar direito Gente do céu Olha isso Olha Gente, está muito pesado isso aqui Meu Deus Meu Deus Olha isso Olha isso Olha isso gente Gente do céu Está fazendo um barulho estranho aqui Sem contar esse negócio aqui que está pendurado aqui, não sei como Estão vendo? Como se ninguém entra aqui, louco Gente do céu Que lugarzinho Que lugarzinho sinistro Que lugarzinho sinistro Que lugarzinho sinistro Que lugarzinho sinistro Olha isso Olha isso Voltamos aqui E gente do céu Está de dar medo Está de dar medo esse negócio aqui hoje Meu amigo Está muito pesado o clima aqui gente Vocês não estão entendendo Está muito pesado E olha o negócio fica assim mexendo Como que esse negócio vai ficar pendurado aqui, louco? Como? Gente do céu Olha isso Gente O que que é isso? Gente Tem um negócio Tem um negócio mexendo ali O que que é isso gente? Que lugarzinho sinistro Olha isso O que que é isso doido? Olha isso gente Que clima pesadíssimo que está aqui Vocês não estão entendendo Está pior do que a outra vez que eu vim aqui A outra vez que eu vim aqui não arrepiava tanto Não dava tanto mesmo Agora está muito sinistro gente Olha isso Credo Olha Olha o celular Começa a piscar do mesmo jeito que fizeram Nos outros lugares Sempre quando eu falo isso gente É porque tem alguma coisa Que lugarzinho Sinistro gente Vocês não estão entendendo O crime aqui é muito pesado Muito Diz que Volte meia saiu uma cobra gigante daqui Diz que pessoas ouvem barulho de pessoas Gritando Pedindo socorro Grito de agonia Barulho de cobras E diz que do nada saiu uma cobra ali gente Está maluco? Se eu escuto um barulho desse Estou Estou zaspando aqui filho Está maluco? Muito pesado aqui gente Vocês não estão entendendo Vocês não estão Entendendo gente Olha isso Olha como é que está a imagem gente Gente O que é isso? Gente O que é isso? Olha isso Gente Que coisa sinistro Do nada louco O que é isso louco? Do nada É muito pesado o clima aqui gente Vocês não estão entendendo Dessa vez O clima está mil vezes pior Do que a outra vez que eu vim aqui Mil vezes pior Olha isso gente O que é isso? Olha isso gente Meu amigo Gente O que é isso gente? Deus me livre Olha isso gente Tem coisa estranhíssima aqui gente Eu estou com medo Sério Estou com medo De ficar aqui Olha isso Meu amigo Que lugarzinho Sinistro Gente do céu Esse túnel Esse túnel aqui é muito mal assombrado gente Muito Gente do céu Não tem nem como dizer Túnel abandonado O certo é túnel mal assombrado Porque Ai os barulhos Que sinistro que faz Gente do céu Tá entendendo? Ó Gente Gente Que lugarzinho sinistro É muito sinistro aqui gente Vocês não estão entendendo Vocês não imaginam O cheiro de enxofre que tem aqui Isso porque eu não sinto o cheiro Eu não sinto o cheiro Mas o cheiro de enxofre que tá aqui É muito pesado Muito Vocês não estão entendendo Tá pesado demais Olha isso Não tá normal O clima aqui hoje Tá pior do que a outra vez Gente Muito pior Simistríssimo Tá simistríssimo gente Tá um cheiro de enxofre insuportável aqui Meu amigo O que que é isso? Tem coisa muito estranha acontecendo aqui gente Muito estranha O negócio aqui é cabuloso Eu acho que foi o pior lugar Que eu visitei até agora Olha isso gente Olha isso Olha isso O que que é isso gente? Gente do céu Esse lugar aqui é estranho Estranho gente Vocês não estão entendendo É muito sinistro esse lugar aqui Muito E tá um cheiro de enxofre insuportável Isso porque eu não sinto cheiro Todo mundo que me conhece sabe Eu não sinto cheiro de nada Mas o cheiro de enxofre que tá aqui Meu amigo Parece que tá acontecendo uma queimada aqui dentro desse túnel Não é normal isso gente O que que é isso velho? O que que é isso gente? Gente Que lugarzinho Sinistro É muito assustador Gente do céu É um lugarzinho muito assustador gente Tá muito medo sério Você não tá entendendo Não é só por vídeo gente Só quem tá aqui dentro sabe O pavor que é aqui Parece um lugarzinho normal Mas não é Olha isso gente Olha isso Olha isso O que que é isso gente do céu?